e apresentando o chevrolet meriva joy ano 2007 na cor preta para choque dianteiro pontos com risco para lama dianteiro lado direito pontos amassados e com risco porta lado direito pontos com risco porta traseira pontos com risco vidro traseiro danificado para lama pontos com risco para choque traseiro pontos com risco tampa traseira pontos com risco lateral esquerda pontos com risco o veículo não funciona